Então vamos conversar hoje sobre o Billy, o protagonista desse vídeo, um dos primeiros personagens que a gente joga, vulgo o segundo né, já que a gente estreia aí com a Abby e nesse vídeo vai ser um guia de personagem, vamos falar aí das suas qualidades, dos seus defeitos, por que que ele não é muito hypado aí na comunidade também ele tem suas qualidades, eu vou apresentar aqui pra vocês, mas ele tem muitos, muitos poréns, muitos estorvos que deixam ele um pouquinho a desejar quando a gente avalia no panorama geral do que que a gente tem de opções aqui no game eu pretendo entrar em discussão sobre isso aqui com vocês também, pra vocês abrirem um pouquinho a mente lembrando que mesmo que o Billy não seja tão popular no endgame, ele dá pra jogar de boas com ele como qualquer outro personagem aqui só que ele tem algumas dificuldades onde ele se destaca bem pouco e é esse o ponto certo pra vocês avaliarem onde que o Billy poderá se destacar então vamos conhecer um pouquinho mais das suas mecânicas, tanto de gameplay quanto de build, seleção de equipes quais são as melhores opções pra ele, tanto de equipamentos quanto de motores também então vamos fazer aquele panorama geral, se você é main Billy, ou se interessou nele, ou apenas está em dúvida se upa nele ou não eu espero pelo menos abrir sua mente, pra você saber aí se o Billy tá valendo a pena ou não na sua conta então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Ney de Zero Zone Zero, porque agora começou o guia do Billy Billy, eu tive a oportunidade de jogar com ele no beta, também joguei com ele na minha conta principal já que a gente é obrigado a jogar com ele no início também, e também joguei com ele na minha conta secundária asiática então pra quem não conhece o Billy, vamos começar do nada, todo mundo conhece o Billy, mas vamos começar aqui do básico ele é um personagem do tipo físico e do atributo atacante, ou seja, ele causa anomalia de assalto com um grande dano explosivo e também ele é um personagem que causa muito dano continuamente, isso aí é o destaque do Billy ele também no seu estilo de gameplay, ele trabalha com ataques a longa distância e com ataques também em área ou seja, acerta até inimigos que estão nas suas costas, então pra ondas de inimigo, esse é o lugar onde o Billy vai se destacar principalmente quando os inimigos estão muito distribuídos na arena, tem um ali em 90 graus, tem outro ali em 160 tem outro ali em 210, o Billy vai destacar bastante no seu DPS nesse tipo de situação em gameplay então vamos conhecer aqui um pouquinho da gameplay do Billy, né, pra vocês sacarem qual que é a proposta dele que é um pouquinho peculiar comparado a maioria dos atacantes hoje no game, né, que a gente gosta muito de utilizar atacantes contra chefes e o Billy não, o Billy é interessante contra vários inimigos, né, então eu estou aqui no modo treinamento pra conhecer um pouquinho aqui das habilidades do Billy, então o que que ele vai fazer aqui? o seu especial reforçado, ele dá mais tiros, obviamente, e quando não está reforçado, ele vai dar apenas um tiro que a gente nem gosta de utilizar um dos destaques do Billy em campo, principalmente pra jogadores que tem aí alguma dificuldade é que se a arena, muitas arenas tem um espaço bem legal pra gente ficar distante dos inimigos e se você tiver paciência, você pode eliminar os inimigos, se mesmo ficar errando esquiva porque os inimigos não vão te acertar, você a distância é um dos grandes destaques do Billy, facilitando bastante a sua gameplay comparado a maioria dos outros atacantes que tem que ficar próximo do inimigo e assim você errando algum parry ou esquiva e assim tomando dano, o Billy não ele vai diminuir esses erros porque você vai ter menos oportunidade da parry e esquiva também se você segurar o ataque básico dele também, ele fica assim agachado e fica eternamente e ainda você pode colocar pro lado e ainda ele vai esquivando, né se for por exemplo um projétil em sua direção, outro destaque do Billy também principalmente pra enfrentar inimigos que são lentos, por exemplo ou então não se movimentam muito rápido, você possa fazer essa vantagem também obviamente o dano do Billy é um dos piores danos aqui do game por causa de balanceamento, por ele ter essa vantagem de atacar a distância e assim não sofrer tanto dano, porque os inimigos estão a longa distância o dano dele é nerfado, mas é por isso que o Billy também tem essa facilitação de gameplay por ele estar a distância, você vai tomar menos dano e assim facilitando a sua play também então aqui já tá solicitando, né, que eu faço aqui o continuamento o ataque e a gameplay dele é mais isso, não tem muito, só falta aqui a estratégia do supremo que eu vou passar pra vocês diferentes habilidades passivas do Billy, ele aumenta o dano em 25% quando ele está agachado mesmo com esse aumento de dano não é um dano legal, fica aí a dica, tá mas é o lance de você, tipo, ficar parado pra causar dano ao invés de você ficar correndo e tal, saca e assim, deixando a gameplay ainda mais fácil, pra dificultar um pouquinho, né, dar um pouco mais de perigo você fica lá, paradão, causando um pouquinho de dano a mais e quando o inimigo for te atingir, você perde esse bônus porque você vai dar aquela esquiva no ataque também então teria essa diferença, como o efeito de habilidade extra, né, o que ele vai ter? quando você tá utilizando alguém do elemento físico ou alguém das lebres astutas ele vai ter um aumento do dano do seu supremo, pode aumentar até duas vezes 50% ou seja, ele pode ter até o dobro do dano do seu supremo para que você ative esse bônus de 50% acumulável até duas vezes você só tem que utilizar o Billy em ataque em cadeia, beleza? então contra inimigos elite, é interessante porque você já coloca lá o Billy, por exemplo, uma única vez e depois você coloca algum outro personagem, já que o Billy não é aquele dano uau, como eu já citei pra vocês também mas pelo menos pra aumentar o dano do supremo dele, tem que contar aí duas vezes que isso é muito importante para o Billy mas tem um outro destaque aqui do Billy, que eu vou mostrar pra vocês que eu falei pra vocês, né, ele corre e causa muito dano aqui em área mas não é aquela coisa uau, como eu gostei de jogar com o Billy é assim eu pego um atordoador de preferência, ele comba muito com o atordoador literalmente, eu dou aqui os meus ataques, faço um ataque em cadeia e entro com o Billy e ele ataca todo mundo troca aqui pra Amy de novo, usa aqui o meu especial e usa aqui o ataque dando dano em todo mundo já assim, enchendo também o atordoamento dos inimigos um pouquinho e aí a Amy vai lá e usa novamente o seu ataque especial para que o Billy entre no seu ataque em cadeia e já atinja todo mundo com o seu ataque de entrada isso aí é muito da hora do Billy e essa é a melhor estratégia que eu consegui encontrar ao testar o Billy aqui nas minhas gameplays e como vocês puderam ver, eu já fiz dois testes, né, duas vezes o ataque em cadeia com o Billy então eu já maximizei o dano do supremo dele então tem vários inimigos aqui uso meu supremo com o dobro de dano e já dou bastante hit kill provavelmente você não vai conseguir ver o Billy fazendo muitas vezes isso porque quase ninguém upou o Billy mas essa é a melhor estratégia que eu consegui identificar do Billy mas obviamente tem outras estratégias que eu vou mostrar aqui pra vocês na parte de builds, né, referente a equipamentos e motores pode mudar um pouquinho a estratégia aqui do Billy, tá certo? mas o básico dele e o que eu achei mais em potencial seria essa estratégia e aqui é o maior problema do Billy, boss porque como o dano dele é muito ruim, né, muito ruim não, mediano, né mas comparado aos atacantes é ruim ele vai demorar bastante em eliminar os chefes ele tem aqui o... eu gosto de utilizar ator doadores no geral eu não gosto de utilizar muito o Billy quando tá em único boss mas como eu disse pra vocês, a vantagem do Billy é assim, ó o boss tá longe e eu vou ficar dando os ataques então ficaria assim, ó você só tem que ter paciência pro Billy esgotar o PV do inimigo mas olha como que fica muito fácil a luta obviamente lugares que tem tempo isso aí já é complicado você utilizar o Billy devido de... né como vocês tão vendo, ele vai demorar eliminar o chefe também isso aí é um problema então ele não é indicado pra enfrentar o chefe aí você ficaria com o Billy assim, ó usei meu especial só pra encher ali o atordoamento do inimigo e pro ataque sem cadeia ele também vai entrar e seria mais ou menos esse aí um pouquinho do resumo da gameplay do Billy Kid aqui pra vocês aí eu tive aqui um ataque em cadeia já bufei aqui meu dano usou o Billy, usei o especial já entro com o meu atordoador que vai causar dependendo do atordoador vai causar até mais dano uma ambi, um licaon causa mais dano que ele que eu percebi assim então é mais ou menos esse o resumo do Billy ele é muito bom contra ondas de inimigo normalmente você tá querendo ó, esses ataques assim dele também, ó entrando com ataque em vários inimigos também é muito bom, né que é o... mudou o pelve, né mudando de inimigo que eu esqueci o nome agora esse também é um dos destaques do Billy agora vamos falar um pouquinho de build do Billy você tá afim de investir no Billy? o que que vai reforçar o Billy aqui? como já apresentado aqui no game por ele ser atacante é muito interessante taxa crítica e dano crítico seria aí as prioridades dele também mas tem outros atributos que é interessante você procurar no Billy como por exemplo taxa de perfuração que aumenta o dano causado no Billy também eu já vi sugestões de Billy de anomalia, né de anômalo no beta test tinha alguns jogadores que estavam buildando ele sugerindo ele de anômalo principalmente pra combar com a nossa gatinha já que a gatinha toda vez que você acerta um assalto ela se bufa então era utilizado o Billy também com essa estratégia mas com a chegada da versão final entrou aqui a Piper e a Piper já é uma anômalo muito mais interessante não é a longa distância igual o Billy, obviamente mas ela vai causar o assalto muito mais rápido tirando essa estratégia que fica como opcional se você achar interessante aí no Billy ou se você curte mais o Billy do que a Piper também principalmente pra fazer o combinha aí a duplinha com a nossa necomia mas com a chegada da Piper o que vai mais vingar no Billy ele realmente vai ser aí a taxa crítica e o dano crítico ô Ney, quais seriam os melhores sexos e motores pro Billy? alguns de vocês devem perguntar ô Ney, quando que vai liberar aí a loja de disco? eu liberei aqui ruxando no terceiro dia mais ou menos o level 27 mais ou menos o final da história de Belo Bog capítulo 2 só pra vocês terem como parâmetro mas tem aquele lance também não precisa ficar desesperado pra liberar aqui porque não vale a pena farmar discos no momento, tá certo? mas eu fiz questão de ruxar aqui também e apresentar os guias só quando já tivesse aqui os guias, né? ou o... como fala? os sets pra eu apresentar aqui pra vocês o que que é mais interessante pro personagem então bora lá conferir aqui os 12 sets que está aqui disponível pra mim o que que tem de interessante pro Billy a primeira sugestão fica como técnico pica-pau bastante utilizada aí nos atacantes vai aumentar a taxa crítica e também quando você acertar crítico aumenta o seu ataque percentual no conjunto de 4 peças é uma boa para o Billy o Baiacul ele aumenta também a taxa de perfuração com aumento de dano do nosso Billy e quando ele utilizar o Supremo o Supremo vai ter 20% a mais de dano, né? lembrando que ele ainda pode dobrar o dano do Supremo dele na estratégia de utilizar 2 ataques em cadeia então isso aqui vai ser bem interessante também o conjunto de 4 peças eu não recomendaria mas se você quiser testar o Blues também aumenta aí a build de anomalia pra ele, né? pra ele aplicar mais assalto principalmente se você quiser fazer uma build aí de físico o Punk é legal, já aumenta 10% o ataque e o conjunto de peças seria mais pra um Billy que gosta de fazer entrar e sair de campo principalmente pra utilizar o Supremo também, tá certo? aquela estratégia igual eu mostrei pra vocês com o atordoador que o Billy vai entrando e vai dando os ataques em cadeia e também naquela estratégia que você fica literalmente usando os parry como mudança de personagem que aí o Billy já entra dando ataque em todo mundo também então é uma boa proposta para o Billy já que a estratégia dele também de ficar dando ataques mais fortes e em múltiplos alvos é quando ele entra batendo nos inimigos e no seu Supremo também então combina o Punk o conjunto de 4 peças e pra fechar temos o set de físico o metal de presas que vai aumentar também o físico e o conjunto de peças vai aumentar em mais 35% toda vez que algum personagem aplicar a ofensiva eu não tenho certeza o que é ofensiva mas eu acho que pode ser talvez um erro de tradução e seja o assalto que é anomalia de físico mas não tenho certeza se é um erro de tradução mesmo ou ofensiva a alguma outra coisa se alguém souber deixa aí nos comentários também porque eu não tenho o set ainda pra testar e também não devo farmar até no mínimo depois do level 35 vai demorar eu começar a farmar aqui também mas se alguém tivesse formação ajudaria aí bastante ahá mas eu descobri sozinho sem a ajuda de vocês olha só como fui inteligente agora cara mudei a língua aí pra inglês e tá aqui assalto realmente é o assalto e não sei porque eles traduziram desse jeito ou alguém deu no bice aí mas enfim então é o assalto que era o que eu especulava mesmo tá deixa eu mudar agora pra português que né inglês e romântico não sei será que esse lighter que algum personagem futuro jogava ele tá muito bem feito né ele não parece um NPC aleatório aqui depois vou ter que pesquisar sobre ele ah a loja tá fechada moça eu quero saber dos motores aí o Billy quer saber quais são as melhores indicações pra ele pronto parou acabei com o date da moça cara eu sou muito empata mas beleza vamos conferir aqui então os melhores motores pra você equipar no Billy classe B não combina nenhum né primeiro que classe B é provisório mas o que eu acho menos ruim aqui é esse que ataques em cadeia ou supremo aumenta 15% ou dano do portador né então ele entrando com um ataque em cadeia por exemplo já poderá por exemplo utilizar o supremo e já causar mais dano e no para os motores classe A obviamente o melhor é o do passe mas tipo assim é do passe então se você tem ele muito bom que é o único que aumenta a taxa crítica aqui que é uma coisa que fica deficiente principalmente no início do game tá certo depois não temos muitos motores tão interessante né tem esse daqui o super estrelas que é super estrelas que vai aumentar o dano do seu supremo então é uma das estratégias que eu citei pra vocês é a estratégia do supremo para usar o com Billy contra ondas de inimigos esse motor que eu não sei se é o assinatura do Billy o réplica de motor é ideal pra que ele igual eu falei pra vocês de manter a distância vai aumentar o dano físico e olha só é a cara do Billy então acho que esse aqui é o motor assinatura do Billy né como ele ataca bem aleatório vai ter alguns inimigos que vão estar abaixo de 6 metros não vai ter reforço de dano nenhum mas vai ter vários outros que vai ter um aumento de dano então é bem interessante lembrando que o supremo dele não tem um alcance tão alto igual é o seu ataque básico até mesmo aqui também não aumenta o dano do supremo já estava até me esquecendo disso só dando o gancho aqui o supremo dele tem uma área menor o ataque básico dele eu acho que pegue na área inteira não lembro de algum momento que eu dei o ataque básico ele não acertou o inimigo ou seja é um alcance bem alto então fica bem fácil manter aquela estratégia que eu disse pra vocês de ficar longe e só dando tiro e ter paciência em algum momento o PV dos inimigos vão acabar então de classe A só recomendo esses 3 aqui os outros 3 é o que você tem né tem que equipar algum motor mas o que eu recomendo é só esses 3 e claro né as melhores opções são os classe S também já que aumenta o atributo base do seu personagem vai aumentar bem mais né então isso aí já é uma vantagem isso aqui dá taxa crítica isso aqui dá ataque percentual os outros dão bem menos e além dos seus efeitos serem um pouquinho melhores para o aumento de dano caso você tenha aí algum dos dois classe S tá certo que é o da mana e da número 11 os motores então isso aí seria a lista de motores ideais para o seu Billy e aí você vai encaminhando lá os atributos de taxa crítica dano crítico perfuração e também ataque percentual para o seu Billy causar um bom dano agora como o Billy é um personagem classe A então fica fácil pegar ele aqui né as suas cópias então vamos conhecer o que ele vai melhorando na medida que você vai pegando a cópia dele ele C1 ele vai ter aqui no caso um aumento de geração de energia para isso ele utilizar mais ataques especiais dependendo da estratégia é legal né ele entra em campo utiliza lá seu ataque especial enche a barra de atordoamento já sai de campo também para o atordoador tentar quebrar ali a barra de atordoamento do inimigo também então reforça mais ainda essa estratégia mas essa energia ele só vai ganhar quando ele faz uma contra esquiva ou um ataque rápido beleza o seu C2 já reforça o dano da sua contra esquiva que aí é alvo único você esquivou e deu aquele contra ataque então vai aumentar o dano em mais 25% e quando você estiver segurando um ataque básico e ele estiver metalhando lá o inimigo e aí você for para alguma outra direção vai ser considerado também uma contra esquiva caso ative uma esquiva nesse momento também que você vai rolar com o seu ataque básico pressionado e aí ele vai ter um aumento de dano também então é mais um aumento de dano para essa estratégia do Billy caso você utiliza que eu não curti muito utilizar nas minhas gameplays que eu utilizei mais a estratégia do atordoador como eu apresentei aqui na test play com a nossa Emb ele só chegava para dar dano em área que é mais focado no Billy que vai ficar em campo o C3 é apenas aumento de level das habilidades então nada demais ele não ganha nenhum efeito passivo o seu C4 serve para ele dar mais oportunidade de crítico no seu ataque especial então quando ele der seu ataque especial quanto mais próximo ele estiver no inimigo mais chance de critar ele vai ter se ele estiver colado no inimigo vai ganhar mais até 32% mas na medida que você vai distanciando do inimigo e usa aquela estratégia de ficar de longe vai diminuindo o bônus aqui de crítico infelizmente ele não deu uma noção para a gente de quanto de taxa crítica ele vai dar de até 1 metro de 1 a 3 metros de 3 a 6 metros a partir de 6 metros seria o ideal não sei se vai dar para ver visualmente isso aí na play eu acredito que não porque até mesmo ele só ganha o bônus de taxa crítica no ataque depois ele já perde esse bônus de taxa crítica também então isso aí é um pouquinho paia mas é isso quanto mais próximo do inimigo mais taxa crítica você vai ter o C5 dele é mais outro que vai aumentar aqui os levels das suas habilidades e para fim a sua última cópia é C6 aqui é onde que o Billy pode ter uma salvação porque uma das maiores reclamações do Billy inclusive a minha é que ele não tem um dano tão legal assim devido àquele balanceamento por ele ser um personagem que ataca a longa distância e ser um personagem que ataca múltiplos avos todos esses tipos de personagem eles tem um multiplicador de dano inferior a personagem que tem um dano mais centralizado mais focado igual é uma número 11 e uma M por exemplo mas aqui o Billy quando ele acertar 10 vezes o inimigo principalmente quando você está de longe e usa o seu ataque pressionado ele vai acertar 10 vezes o inimigo com uma certa facilidade também quando ele acionar uma esquiva isso aí vai ser bom o dano aumenta em 6% até ele ser interrompido por um ataque então ele acumula o dano que ele vai ter desses 6% até ele tomar um ataque beleza? se você não tomar um ataque ficar esquivando ficar dando tiro lá no inimigo você vai acumulando 6, 6, 6, 6 e 6 pode acumular até 5 vezes ou seja um aumento de dano do Billy no mesmo inimigo chega até 30% e aí talvez o dano dele saia de ruim para talvez mediano ou mais ou menos ruim OP obviamente não dá para criar expectativa porque senão ele seria perfeito imagina ser o melhor DPS dando ataque a distância sem ter perigo algum contra a maioria dos inimigos no game então não faz muito sentido ele ser um personagem com alto dano por causa disso ele facilita sua play por causa disso também mas aqui é o ápice do Billy para quem curte o Billy vai ser o mais interessante ele ser 6 tá certo? então vamos para o veredito do nosso Billy e depois eu vou dar algumas sugestões de equipe que dá para utilizar aqui já no início do game com o Billy também no caso o Billy ele é uma das melhores opções principalmente classe A para você ter um atacante que vai acertar vários inimigos e eliminar vários inimigos fracos também tá certo? eu gostei demais de utilizar essa estratégia dele tá certo? outra coisa é que ele deixa a play mais fácil por ele manter uma certa distância de segurança facilitando que você sofra menos dano e você economize bastante pontos de vida principalmente do atacante que é o personagem mais papel aí da sua equipe também dá para utilizar ele com a estratégia do supremo também do ataque em cadeia para ele chegar em campo acertando vários inimigos e facilitando com que você elimine muitos inimigos rapidamente também e no caso do boss você vai ter que ter um plano B algum outro personagem que possa ter um dano mais interessante no boss também se você já sabe qual é o tipo de desafio que você vai enfrentar isso fica muito mais fácil também interessante por exemplo uma defesa de Eridu que tem vários inimigos às vezes vem dois chefes vindo dois chefes ele pode contribuir um pouco aí também mas ele não seria como um DPS principal a menos que você utilizaria ali a estratégia de ficar usando o spell e para usar mais ataques de assistência tem que lembrar aqui ataques de assistência aí sim ele ficaria mais interessante mas ele solo só dando ataque não seria tão interessante ele causar dano em inimigos atordoados também não causa muito dano já que ele não tem um dano tão alto assim também você precisaria de ter um outro personagem que causaria mais dano como por exemplo um atordoador que causa dano uma atordoadora que tem um potencial de dano aí um pouquinho melhor saca contra alvos atordoado mesmo que ele seja atacante e todos os outros atacantes a gente quer que fica batendo no inimigo atordoado ele já ficaria nessa diferenciação aqui porque ele é mais usar ataque em cadeia acertar vários inimigos e supremo também e outro em modos fases já que no conteúdo dentro de game a maioria deles não tem aquelas caixinhas que causam dano ele destrói as caixinhas com muita facilidade você dá o dash da esquiva e dá o ataque em área e aí você destrói as caixinhas se um inimigo estiver perto de alguma caixinha se aproveita e destrói a caixinha para causar um dano extra no inimigo também como defeitos no Billy embora ele seja muito bom contra mobs de baixo PV inimigos de alto PV ele é muito ruim principalmente com inimigos solo e a maioria dos chefes vem solo isso prejudica utilizar o Billy nessa situação tem outros conteúdos que vem somente inimigos elite às vezes vem dois inimigos elite aí já fica mais viável utilizar ele então ele contra inimigos follow ele é muito ruim e é isso devido ao outro problema que é o seu dano então não contribui muito ainda mais que ele é da classe atacante que deveria ser o maior potencializador de dano ele tem um dano ok mas é para vários inimigos ou para várias áreas né eu achei o Billy interessante para o defesa de Eridu beleza principalmente como você já sabe quais são os desafios do defesa de Eridu depende muito da equipe já que você não pode contar muito com o dano dele na hora que vim os inimigos elite lá no defesa de Eridu também porque o defesa de Eridu tem o lance de você ter que ter um bom dano aí já seria mais interessante um Billy C6 porque ele já vai ter ali mais 30% de dano com uma certa facilidade nos inimigos também se não pode contribuir ele bem ruim no seu tempo também mas em outros conteúdos onde não tenha tempo você pode usar a estratégia da sobrevivência né ficar mantendo distância no inimigo e assim economizando bastante pontos de vida da sua equipe também é uma gameplay que eu não curto mas pode ter jogadores que curta e não se importam em jogar com algum personagem a longa distância e assim reforçando a sobrevivência da sua equipe então falando um pouquinho aqui de equipes para o Billy então ele vai ter aqui como destaque a Nicomata né a Nicomata é do físico então já tem ativa ali o efeito do físico da Nicomata também então você pode colocar qualquer outro personagem aqui físico que vai ter uma sinergia mas a gente não tem uma sinergia tão legal com o físico porque meio que seria isso daqui uma build monofísico né focada principalmente em assalto e usar aquele set de assalto vai bufando e ganha aí assalto então dá para você tentar utilizar essa equipe aqui também só de praticamente atacante já que a Anomalo também é um atacante só que ela aplicaria o assalto para bufar os outros personagens então é uma estratégia aí até viável também a Nicomata mais para enfrentar chefes e o Billy para enfrentar várias ondas de inimigos mais fraquinhos também então é uma estratégia que você poderia utilizar não é aquela coisa que eu acharia uau mas é isso daí uma equipe já com umas classes mais diferenciadas sempre tem aqui a Nicole e aí você vai colocar algum dos outros três atacantes aqui tá certo o que você achar mais interessante ou dá para você fechar aqui o trio inicial tá ok caso você não queira a Nicole como suporte dá para você colocar a Amy e aí coloca uma das três personagens do elemento físico aqui porque todos vão ativar os seus efeitos passivos lembrando que essa sinergia aqui é equipes que vão ativar todos os efeitos passivos tá certo todo o trio vai ativar efeitos passivos não é por exemplo colocar um Likaon aleatório aqui que não vai ficar sem os seus efeitos passivos se você quiser colocar coloca aqui são sinergias de equipe e não disputa de quem é o melhor personagem mas de longe essa aqui é uma das melhores equipes que eu achei com o Billy ou você pode tirar aqui a nossa Nicole e colocar aqui também que ele vai aplicar o assalto vai ter aquela estratégia do atordoamento que eu falei para vocês para usar o Billy mas aí usa dois atacantes já não acho essa sinergia tão legal assim para falar a verdade o time que eu mais gostei mesmo é dessa e aí se tiver um único boss eu uso a Amy como DPS principal e que era uma das coisas que eu utilizava no início do game quando a gente era obrigado a utilizar o trio aqui também tá certo mas é isso o Billy infelizmente ele é um personagem que devido ao seu DPS baixo ele fica bem complicado aqui no game por causa da quantidade de atacantes que a gente tem para a gente incluir os anômalos como atacantes também que são personagens que podem causar dano que seria aqui a Grace e também a Piper olha a quantidade de concorrência que o Billy tem sendo que ele ainda tem aqui mais personagens do elemento físico para concorrer com ele também que no caso seriam 4 personagens do elemento físico fazendo com que o Billy seja bem menos que isto porque no endgame a gente quer causar muito dano para diminuir o tempo das lutas para a gente ganhar todas as recompensas e por isso que o Billy na maioria das tier list que você vai ver ele vai estar lá embaixo mas não porque ele é um personagem ruim mas é que ele fica um pouquinho a desejar no quesito dano e a galera não quer saber de ficar lá a 30 metros de distância do inimigo dando tiro com dano baixíssimo e prolongando ainda mais a play fazendo com que ele seja bem menos que isto aí na comunidade também e fora que a gente tem como personagens 5 estrelas temos classe S temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5 personagens para substituir o Billy então isso complica ainda mais o Billy na play também para a galera selecionar ele como o principal top DPS do game então isso aí é o maior problema do Billy e por isso eu trouxe aqui também a review dele para vocês se quiserem realmente opar o Billy esses aí são todos os pontos positivos e negativos que eu gostaria de compartilhar porque ele é um personagem que muitos não vão falar mais somente no início do game então aproveitando que a gente está aqui no terceiro dia de game também e agora eu gostaria de saber de vocês vocês curtem o Billy ou não? deixem aí nos comentários se você chegou poupar ele se você opou ele qual que foi sua experiência se você existiu ou não no meio do caminho e qual é os seus planos para o Billy e a equipe deixem aí nos comentários que eu gostaria de saber também o que vocês estão fazendo aí com o Billy que realmente o Billy não me hypou tanto não ele infelizmente ficou a desejar com essa morosidade dele de ficar dando tiro de longe não é muito a minha vibe eu quero ir para cima então é isso vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo fui oi 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 Legenda por Sônia Ruberti